Oi galera, cedinho aí, o dia amanhecendo e hoje eu vou passar o dia no sítio de um amigo meu novamente para fazer mais uns vídeos com umas armas diferentes aqui para o canal vou atirar com uma Evanix, que a Evanix é a arma que é o mesmo sistema da Rossi R8, que a Rossi usou para fazer o modelo da R8 o tirado dessa é a Evanix, vou atirar com uma Edgan Matador, uma arma russa que chegou para o meu colega agora vou atirar com uma Boiturutu Nova também, novinha que chegou ontem e mais uma Cometa Lynx então hoje eu vou pegar minha filha, vou levar para o sítio do meu colega lá e nós vamos passar o dia atirando e eu vou fazer mais uns vídeos para o canal então, para mostrar para vocês essas armas aí armas bem bacanas também, vai ficar legal, vai ser legal o dia hoje, então é isso aí acompanhe os vídeos, quem gostou dá o like, se inscreve no canal e segue o plano, ajuda a gente a continuar crescendo e agradecer meu colega aí, o proprietário dessas armas todas aí, que possibilita eu estar indo lá e experimentando e até armas que às vezes não são dele, a gente pega com outros amigos para poder estar fazendo esses vídeos no canal e mostrando para você aí essa diversidade de armamento aí, top do mundo do tiro de pressão então é isso aí, quem gostou curte o vídeo e dá essa força aí no canal, valeu, abraço aí André, ó, vou fazer o review amanhã Evanix K550 cilindro de fibra de carbono ó, ação por revólver igual a da R8 olha aí, cara será que vai ficar bala o review? coisa fina, hein coisa fina a gente aqui é que eu consegui mirar com mais precisão para tirar da soja acertou mesmo quer que eu limpo? nossa senhora então tá aí primeiro vou tirar aqui na ação simples o JSB de 18 bota nos plincão vermelho primeiro o gatilho dela é fundo aqui embaixo, né? engraçado aí galera, ó uma Evanix K550 mesmo sistema da Rossi R8 a diferença é que o magazine dela é para seis tiros é o sistema até onde eu sei pelo qual a Rossi se baseou para fabricar R8 olha lá o cão ação simples e ação dupla a coronha aí, ó que arma bonita então eu vou estar municiando ela aqui e vamos fazer uns disparos vamos lá então muito bem agora slug olha aqui o engatilhamento, ó viu? viu? não, mas não criou lá? já pegou pegou no de trás lá pegou pra cima agora eu vou na bolacha agora eu vou na bolacha da Camila agora eu vou na lá de trás subi um pouco agora a Manu vai atirar com a Evanix não é com esse dedo é com o dedão força bem é assim aí conseguiu? aham nossa que massa velho nossa olha a diferença tá me oh oh Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.